É, meus amigos, eu achei que tinha acabado as polêmicas de Abu Dhabi, porém essa novela não acaba nunca. Nessa quarta-feira, vazaram novas filmagens de uma conversa entre Jonathan Whitley, diretor da Red Bull, e Michael Masi. Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo, você pode já deixar aquele seu like e já se inscrever, porque a gente traz vídeo todos os dias da semana, tá bom? E vou falar pra vocês, os detalhes são chocantes e um absurdo. Se você achou que tinha acabado, você tá muito enganado. Lembrando que todos os créditos das informações aqui vão para o portal AutoRacingBR e também a F1TV Inside Stores. Bora pro vídeo pra entender melhor, né? Vamos lá, ou em falcatrua ou não. Recapitulando, o regulamento oferece duas possibilidades para o diretor da prova decidir sobre os retardatários. Ou todos ultrapassam o safety car e descontam uma volta, ou nenhum deles ultrapassa o safety car. Masi decidiu por uma opção inexistente ao mandar somente os retardatários que estavam entre Hamilton e Max Verstappen ultrapassarem o safety car. Essa decisão, além de impedir os inúmeros pilotos de descontarem a sua volta, colocou Verstappen de pneus novos e macios imediatamente atrás de Lewis Hamilton, que tinha pneus duros de 43 volts. As imagens contém rádios inéditos e chocantes de Maze, essencialmente executando as instruções de Jonathan Whitley, diretor da Red Bull, sem pensar duas vezes sobre a sua legalidade ou justiça. Agora eu vou colocar o diálogo aí pra vocês verem e vou legendar pra vocês entenderem melhor, beleza? E aí depois vocês me falam o que vocês acharam. Bora! E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui, foi falcatrua, não foi? Eu quero saber de vocês, o que importa é o que vocês acham, não o que a gente acha, beleza? Muito obrigado, um beijo, um abraço e tchau!